Olá, está começando a segunda edição do Câmara Repórter desta terça-feira, dia 12 de dezembro. Confira os destaques do programa de hoje. Vereadores aprovam um projeto que determina a publicação de uma lista de espera na internet para as vagas em creches municipais. Comissão de Justiça aprova a matéria que altera o Código Tributário do Município. E ainda estão abertas as inscrições para o concurso de decoração natalina. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Na sessão ordinária desta terça-feira foi aprovado o projeto de lei da vereadora Eleica Bezerra que determina a publicação de uma lista de espera na internet para vagas em creches municipais. Os parlamentares também aprovaram um projeto que determina a vistoria periódica em prédios com até três andares. Confira na reportagem. Os parlamentares iniciaram a ordem do dia com a aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Ranieri Barbosa que determina uma vistoria periódica em prédios com mais de três andares. O vereador Sueldo Medeiros subscreveu a matéria e disse que o objetivo é prevenir acidentes realizando a fiscalização da estrutura física das edificações. Temos que nos preocuparmos com a segurança das edificações. Existem prédios que estão em estado precário de conservação e como tal pode acarretar sinistros. Ou no sentido de haver um incêndio ou de uma queda de parte ou total da edificação. E algumas cidades estão se preocupando com isso e nós achamos aqui em Natal que não podia ser diferente e tínhamos que também adotar essa política. A Pauta do Dia também destacou o projeto Meu Bairro Minha Casa da vereadora Ana Paula. Segundo a autora da matéria, a ideia é integrar as atividades das secretarias municipais nos bairros de Natal, levando cidadania e dignidade a todas as zonas da cidade. É um projeto que leva para os bairros, levando todos os serviços da prefeitura. Porque o que a gente vê é que às vezes vai um serviço, mas era necessário que outros também fossem. Então que os secretários trabalhassem de forma realmente integrada para que a gente pudesse ter um resultado melhor para a população daquele bairro. Durante a sessão, o presidente da Câmara, vereador Ranieri Barbosa, pediu mais uma vez que os vereadores priorizassem matérias com conteúdo menos polêmico. O vereador Felipe Alves apresentou três matérias, duas delas, destinadas à melhoria do transporte público e transparência do setor. O primeiro deles, ele incentiva e determina a criação de um aplicativo, de um sistema de compartilhamento, um aplicativo para celulares, por exemplo, e também para a questão virtual de computadores, para que as pessoas tenham acesso a informações referentes ao trânsito. Informações, por exemplo, referentes às linhas de ônibus, referentes ao tráfego das principais vias, como anda o tráfego na cidade, imagens que são obtidas através da Câmara. E nós, através desse projeto, nós determinamos que a STTU faça esse compartilhamento, exatamente através do aplicativo, para que as pessoas saibam. Isso, eu tenho certeza, vai ter um impacto interessante, um impacto importante na nossa mobilidade urbana. O outro projeto, ele visa dar exatamente transparência. Nós tivemos, de um tempo para cá, um crescente, um aumento do número de equipamentos, de fiscalização dos condutores do trânsito, e isso acabou resultando em um aumento nos valores das multas obtidas pelo município de Natal. São valores que são públicos, né, e nós precisamos dar transparência à população de quais são esses valores e para onde são destinados. A vereadora Eleica Bezerra também conseguiu a aprovação do projeto que determina a publicação de uma lista de espera na internet para vagas na educação infantil de Natal. Estamos querendo que essa lista, não nominal, porque não se deve dar o nome da criança, mas o nome do responsável, que isso seja bastante publicado, que se saiba se Natal está precisando de 100, 200 mil, 2 mil, 3 mil vagas em educação infantil, e que aí o município cuide de atender. Então queremos clareza, queremos que tudo seja muito bem esclarecido. A Comissão de Justiça aqui da Câmara Municipal realizou a última reunião do ano. Entre os projetos aprovados, um que altera o Código Tributário do município. O projeto da vereadora Nina Souza permite que o prefeito utilize em investimento ou pagamento de dívidas o valor do IPTU arrecadado de forma antecipada. Isso é importante, porque além de garantir a dignidade do servidor de poder ter o seu salário e prover alimentos e as condições para a sua família, também fomenta a economia local. O comércio revigora com esses pagamentos. Então a gente está tentando contribuir para minimizar esses impactos. Então esperamos agora, vamos tentar colocar em plenário e ver se ele ainda é aprovado esse ano. A matéria do vereador Kleber Fernandes permite o parcelamento de débitos não tributários, como multas aplicadas pelo Executivo Municipal, incluindo infrações de trânsito. O projeto contou com a relatoria do vereador Sueldo Medeiros. Eu acho de suma importância o projeto que permite o parcelamento de uma dívida, de uma multa, ainda não inserida na dívida ativa do município, para que o comerciante, o pequeno empresário, ele possa fazer esse parcelamento e ter condição de continuar trabalhando. Os parlamentares da comissão aprovaram o projeto que isenta as multas de trânsito por avanço de sinal vermelho, aplicadas no período das 11 da noite às 5 horas da manhã, contanto que o veículo não ultrapasse 30 km por hora. É um período de pouquíssimo fluxo de trânsito, e que as pessoas têm um receio de parar no semáforo, serem assaltadas, assim como têm o receio de ultrapassar e receber uma multa. Então, à medida que vire lei, e à medida que os cidadãos tomem conhecimento da existência dessa norma, passarão a ter mais segurança e mais tranquilidade para fazer a ultrapassagem desse semáforo neste período noturno e durante a madrugada, sempre respeitando, logicamente, uma velocidade máxima de 30 km por hora, até como forma de precaução e de não provocar nenhum outro tipo de acidente. O vereador Preto Aquino é coautor de uma matéria que oficializa a existência de Morro Branco como bairro em Natal. Com esse projeto, ele passa de fato e de direito a ser reconhecido. Esperamos que ele seja o quanto antes sancionado, quando passar por todas as comissões. Na última reunião do ano de 2017, o presidente da comissão fez um balanço positivo do andamento dos trabalhos. Balanço extremamente positivo. A comissão procurou sempre dar celeridade máxima aos projetos de lei que por aqui tramitaram, procurou ter sempre uma pauta zerada, procurou agir sempre com lisura, com transparência, e sobretudo garantindo a manutenção da constitucionalidade, da legalidade e do amparo ao regimento interno da casa. A Escola do Legislativo realizou a última atividade do ano. Foi uma palestra e o tema escolhido, gestão financeira pessoal. Fim do ano, para muita gente, representa gastos e despesas extras. É o momento de ir para a ponta do lápis e planejar pagamentos para não ultrapassar a planilha orçamentária. Roberto Davi é administrador e palestrante do dia. Ele destacou que a gestão financeira pouco tem a ver com guardar ou poupar dinheiro. A gestão deve estar alinhada ao conhecimento de técnicas de contabilidade. Nessa época do ano é comum a gente se perder nas finanças. Portanto, saber o valor do dinheiro que se tem e como se gasta também contribui para um melhor planejamento financeiro. Nessa época do ano em que a gente tem presente de Natal, tem a festa, tem que comprar presente para a família toda, e você tem que preparar o seu orçamento para isso e logo em seguida, no mês de janeiro, a gente tem IPVA, tem escola de crianças para pagar, material escolar e por aí vai. Então, é muito importante que a gente fale desse assunto, que a gente trate disso de uma maneira mais tranquila e serena para que a gente não tenha problemas. Essa foi a última atividade da Escola do Legislativo em 2017. Segundo a diretora da escola, Michele Paulista, o próximo encontro será de entrega de certificados e, claro, de confraternização. Aproveitar e convidar para todo mundo estar aqui no dia 14, quinta-feira, às 9 horas, que nós faremos o encerramento do ano letivo, no momento no qual prestaremos conta de todas as atividades, com números, com dados, quantas pessoas nós atendemos e, claro, não pode faltar aquele coffee break para os participantes. O projeto Vale Luz da Cozerne vai percorrer 23 pontos itinerantes, recolhendo óleo usado em troca de descontos na conta de luz. Simone Silva. A dona de casa vai poder trocar o óleo utilizado por descontos na conta de energia elétrica durante todo o mês de dezembro dentro do projeto Vale Luz da Cozerne. Em Natal, 19 bairros vão receber as tendas, são 23 pontos itinerantes. A dona de casa junta o óleo que foi utilizado, pode ser de soja, mamona, gergelim, óleo de coco, azeite de oliva, azeite de dendê e faz a troca pelos descontos. Quer saber onde tem um ponto de troca? Muito fácil. Basta baixar o aplicativo do projeto Vale Luz e identificar um próximo da sua casa. Simone Silva para o Câmara Repórter. O vereador Érico Jacome prestou nesta terça-feira uma homenagem à Federação de Boxe Olímpico do Rio Grande do Norte pelos serviços prestados ao esporte do nosso estado. A entrega dos certificados de honra ao mérito aconteceu na presidência da Câmara. Ao todo, 22 integrantes da modalidade foram homenageados. O presidente da Federação de Boxe Olímpico agradeceu a iniciativa do vereador. Esse ano foi muito bom, a gente fez vários eventos, o apoio do nosso vereador Jato e a tendência é a gente, o próximo ano, crescer mais e mais. E tudo indica que o próximo ano a gente vai ter que fazer campeonato brasileiro aqui para o Rio Grande do Norte. E o apoio já está rendendo frutos. Este ano, o atleta Ivan Santos viajou a Cuiabá e conquistou o primeiro lugar da competição, garantindo uma bolsa do governo federal. Fui com a determinação, treinando, se esfaçando com a professora Raíla Albuquerque, que deu todo o apoio. E eu cheguei lá e mostrei o trabalho, treinei muito forte e representei um pouco o RN. Raíla é lutadora e treinadora do jovem atleta. Orgulhosa com o feito de Ivan, ela ressalta as dificuldades da modalidade. Para mim é muito gratificante você poder ver um atleta seu chegar no brasileiro e poder mostrar que realmente tem capacidade. Então isso é importante para que outros jovens, outros atletas, venham também sentir um grande incentivo de correr atrás dos seus sonhos e começar a treinar e não desistir em meio às dificuldades. O presidente da federação fez questão de entregar um certificado especial a Érico Jacome, em reconhecimento ao apoio do parlamentar. Quero agradecer ao presidente da federação de boxe, um grande amigo meu, Sombra, esse que tem feito um grande trabalho juntamente com o esporte aqui no estado, com o boxe. E fico muito feliz em receber essa comenda e essa homenagem de toda a equipe que faz o boxe no Rio Grande do Norte. E agora a gente muda de assunto para falar que o teste rápido do HIV agora pode ser encontrado nas farmácias. Larice de Souza. Já está sendo comercializado nas farmácias de Natal o teste rápido do HIV. O preço médio do teste custa R$ 80,00 nas farmácias. O exame aprovado pela Anvisa detecta a presença de anticorpos contra o HIV a partir da coleta de gotas de sangue e o resultado demora de 15 a 20 minutos para sair. O recomendável é que o teste seja realizado 30 dias após a relação de risco, tempo que o corpo leva para produzir os anticorpos contra o vírus HIV. Larice de Souza para o Câmara Repórter. E já que estamos falando nesse assunto, uma sessão solene na Câmara marcou a campanha do Dezembro Vermelho e o Dia Mundial de Prevenção à AIDS. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal destacou o Dezembro Vermelho durante sessão solene nesta terça-feira. A solenidade lembrou o primeiro dia do mês, quando é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A proposição foi do vereador Fernando Lucena. As pessoas brincam com isso, é uma doença incurável. As pessoas ficam com que o coquetel resolve, não resolve. O coquetel melhora as condições de vida e dá um prolongamento na vida das pessoas. Mas é preciso a prevenção, a se prevenir, não pegar o HIV. É usar a camisinha, não ser preconceituoso. Os trabalhos e as ações de prevenção devem ser continuadas. Continuadas, continuadas para que a gente possa barrar, bloquear o avanço do HIV no país. É bom sempre que audiências, sessões solenes, debates aqui na Câmara, e presença das pessoas interessadas no controle do HIV, estejam aqui para que a gente possa informar, divulgar os meios de controle da doença. Sem dúvida nenhuma, é importantíssima essa causa. Às vezes que nós temos sim que acabar ainda com a principal barreira, que é a falta, na verdade, das pessoas entenderem o HIV, os portadores, não entender como preconceito, que é a maior barreira que eu vejo hoje, é o preconceito, acabar com toda essa realidade que ainda existe. O dezembro vermelho, que começou com aquele primeiro de dezembro, e que hoje a gente já tem a consciência que precisa, ele vem para mobilizar, para mostrar, para visibilizar toda essa população, que é uma população sim, que por um diagnóstico, a ideia de ser soropositivo, de ter a doença AIDS, leva à exclusão, leva muito a preconceito. Então nós precisamos sim visibilizar, para reconhecer que essas pessoas são cidadãs, enquanto pessoas cidadãs, elas são pessoas que merecem o nosso respeito, e que precisam ter os seus direitos enquanto cidadãos garantidos. Responsáveis pelos programas IST AIDS do Estado e Município, foram homenageados na solenidade. Para a gente, como gestão estadual, a gente acha um exemplo, a realização da associação solene, em homenagem a algumas pessoas, algumas personalidades, que prestem, que vêm prestar um serviço a AIDS, na luta contra a AIDS, no Estado do Rio Grande do Norte. A gente sabe que a forma mais eficaz ainda de se prevenir, é o uso do preservativo, e as pessoas acabam associando o preservativo, a evitar uma gravidez e acabam esquecendo um pouco das doenças. E a partir desse ano, nós ganhamos um mês inteiro de dezembro, para estar comemorando, fazendo as ações, e lutando também contra o preconceito e discriminação dessas pessoas que vivem com HIV. A solene contou com a participação de ativistas, profissionais de saúde e voluntários. Pessoas como o Ediflan dos Santos, da associação Vidas Positivas. A entidade existe há 10 anos, fornecendo suporte aos portadores do HIV, cuja principal barreira é o preconceito. É uma honra muito grande ser homenageado, por essa solenidade, eu digo essa homenagem aos associados, aos nossos colaboradores da VIP, que a gente está na luta já há anos e trabalha. Para mim é muito importante, não no sentido da vaidade, que algumas pessoas reconhecem as homenagens como algo que insufla o ego, mas muito mais no sentido de que nós estamos no caminho certo, quando estamos na luta em defesa das pessoas, em luta em defesa da vida, e da cidadania das pessoas que vivem com HIV AIDS. E você, já preparou a decoração deste fim de ano? A Prefeitura de Natal e a Câmara de Dirigentes Logistas abriram as inscrições para o concurso de decoração natalina 2017. Veja como participar. O concurso tem premiação de R$ 5 mil para cada vencedor das cinco categorias do evento. Podem participar os donos e os locatários de residências e também os proprietários de estabelecimentos comerciais da capital potiguar. As inscrições vão até o dia 20 de dezembro e podem ser feitas no site da Câmara dos Dirigentes Logistas de Natal. É só acessar, observar atentamente o regulamento e preencher a ficha de inscrição. Os critérios para o julgamento são espírito natalino, beleza, criatividade e também o projeto elétrico da decoração. Participe! Thaís Campos para o Câmara Repórter. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco tem a entrevista com o advogado Fernando Pinto. Nós vamos conversar sobre os reflexos do primeiro mês em vigência da reforma trabalhista. Até já! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, quatro emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca é só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com a segunda edição do Câmara Repórter desta terça-feira. O meu convidado está aqui. É o doutor Fernando Pinto, advogado. E a gente vai falar tudo sobre reforma trabalhista. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Amanda. É um prazer estar aqui novamente na Câmara Repórter, na TV Câmara, falando um pouquinho sobre a reforma trabalhista e sobre essa evolução que tivemos no cenário jurídico brasileiro. Bom, ele falou em evolução e significa que o senhor, então, aprova a reforma trabalhista. Aprovo, tá? Aprovo por vários fatores. O primeiro fator é o fator histórico, né? A reforma trabalhista, a nossa CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, ela tem por fundamento a Carta de Lavorro, que foi instituída por Benito Mussolini no período fascista. Então, a CLT, ela tem um traço fascista muito grande, porque ela é absolutamente politizada. Na medida que você tem a obrigação de um trabalhador, de forma compulsória, digo, obrigatória, contribuir com um dia do seu trabalho para sindicatos, você tem uma politização de uma relação que ocorre entre duas pessoas, o patrão e o empregado. Isso não tira da lei trabalhista, esse fim do imposto sindical, a defesa dos interesses do trabalhador, como também a defesa de qualquer negócio jurídico entabulado entre as partes. Se você presta o serviço e a reboque, diga-se de passagem, da lei trabalhista, a gente vem também com a nova lei da terceirização, que vai gerar muitos empregos, porque ela vai alcançar não só a atividade meio, mas também a atividade fim da empresa, que é aquela atividade preponderante da empresa. A mesma coisa se aplica aos órgãos governamentais, estados, municípios e união. Mas, por exemplo, doutor Fernando, e para o trabalhador, ele não teve perdas? Ele não teve perda. Ele teve, primeiro, um ganho financeiro. Na medida que ele não é mais obrigado a pagar o imposto sindical para aqueles que defendem a lei fascista de Mussolini, que é a CLT, eles não têm mais nenhuma perda. Ou seja, eu não sou mais obrigado a pagar o imposto para quem não me representa. Agora, os sindicatos que sobreviverão serão aqueles que efetivamente prestam o seu trabalho. Mas, por exemplo, o trabalho intermitente, o senhor acha que o trabalhador, ele pode ser beneficiado com isso até que ponto? A lei trabalhista, ela atribui ao empregado e ao empregador opções de negociar. Então, você tem não só o trabalho intermitente, que é o que você está falando muito, mas você tem hoje regulamentada a figura do home office. Eu agora posso contratar você, não necessariamente para trabalhar na minha casa, é muito mais que o trabalho intermitente. Eu posso contratar você para trabalhar na sua casa, desde que no contrato esteja estabelecida quais são as condições de trabalho. A gente tem também outro elemento que dá muito mais do que o trabalho intermitente, porque o que significa intermitência? Intermitência é eu trabalho hoje, não trabalho amanhã, mas você tem mais flexibilidade nas horas de trabalho, desde que ela não ultrapassem as 44 horas semanais. Ou seja, a gente não teve uma perda de direito, a gente teve uma flexibilização das normas trabalhistas. E uma flexibilização muito mais saudável, porque ela atribui o cidadão, aquele que é transformador do mundo, porque é ele quem trabalha, o direito de negociar com o seu patrão, afinal de contas, ambos geram uma simbiose, e essa simbiose produz riqueza, renda e gera novas oportunidades de trabalho. Bom, a reforma trabalhista, ela acaba de completar um mês de vigência, e a gente pode dizer que qual foi o reflexo? A gente tem um reflexo, diríamos assim, bipolar. No último dia 11 de novembro, a gente teve, diríamos que entrou em vigor, instituiu-se a nova Carta de Lavoro Brasileiro, que ainda não acabou, a gente não se livrou ainda dos traços fascistas da lei trabalhista, desculpe o termo, mas é porque eu sou um defensor de uma norma absolutamente mais flexível, afinal de contas, nós não observamos esse excesso de regulamentação em países mais desenvolvidos, seja da Europa, da Ásia ou da América, mas, sobretudo, nos países latinos, subdesenvolvidos e africanos. Então, a gente tem um reflexo muito grande em relação ao... Criação de empregos, por exemplo, ou não? A criação de emprego, porque, primeiro, eu tenho a possibilidade agora de terceirizar a atividade fim. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que minha empresa seja uma empresa de jornalismo. Eu não preciso necessariamente de um jornalista que esteja na minha empresa todos os dias. eu preciso que eles venham de forma intermitente. Portanto, eu vou gerar mais emprego se eu terceirizar essa atividade. Essa é a atividade fim. Vamos supor que eu seja uma empresa que produza roupa. Não necessariamente eu preciso ter na minha fábrica de roupas a pessoa que produza, a costureira da roupa. Eu posso terceirizar? Essa já era uma figura que existia e que agora o Ministério Público e outras entidades tentam combater, porque o modelo antigo ele se consolidou há muito tempo atrás e foi recepcionado pelo artigo 7º da Constituição Federal. Então, esse paradigma ele não vai ser quebrado do dia para a noite. Ele está sendo quebrado. Mas, por exemplo, doutor Fernando, com a aprovação da medida provisória que trouxe algumas mudanças, o trabalho intermitente, o trabalhador que aceitar esse regime, ele não terá, por exemplo, direito a seguro desemprego. Ah, e como é que fica essa situação, então? Essa premissa não é uma premissa verdadeira de forma absoluta, tá? O seguro desemprego, ele existe para quem tem uma relação contínua, esse vínculo contínuo ele é quebrado e, pelo fato dele ter contribuído de forma compulsória através do Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, que serve para garantir a velhice ou a pobreza, ele vai ter direito quando ele estiver doente, o Estado vai lhe dar o seu auxílio doença ou auxílio acidente, quando ele estiver aposentado, a mesma coisa e o do seu FGTS. O empregado, o empregador, eles pagam, recolhem isso durante uma relação contínua. Então, o seguro desemprego serve para quem está efetivamente desempregado. Então, essa premissa, ela não é uma premissa verdadeira, porque essa pessoa que você mencionou agora, ela tem a oportunidade de prestar serviço a outros locais. Então, ela não está efetivamente desempregada. Ao contrário, ela está tendo uma oportunidade de ganhar mais do que ela ganhava quando ela estava vinculada a uma única PJ, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, que pode ser um patrão. Ainda falando sobre, então, essa medida previsória, o senhor acha que ela veio realmente para aprimorar ainda mais a reforma trabalhista? Ela é um passo do aprimoramento. O Brasil, ele começa a se libertar de amarras que o mundo inteiro já se libertou. Só para citar aqui dados, 95% mais, aproximadamente, mais ou menos de todas as ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Os hermanos, os nossos argentinos, vamos falar de sindicato, o Brasil tem aproximadamente 17 mil sindicatos ou tinha até o último dia 11 sobrevivendo do imposto sindical. Imposto único, onde eu pagava um dia de trabalho para um sindicato que sequer me representava. Ou, às vezes, que sequer eu sabia que existia. Existem ainda, existiam ainda quase 10 mil sindicatos na fila de espera desse dinheirinho que soma bilhões de trabalhadores que trabalham todos os dias e que não ganham tão bem, mas que ainda assim tinham que ser obrigados a pagar o imposto sindical. Então, essa é uma premissa que começa a se desconstituir na medida que o Brasil vai ter uma menor judicialização, na medida que nós teremos números, dados, e não suposições de que essa lei trabalhista é protetiva. A lei trabalhista que protege é a lei que gera emprego. E o exemplo que a gente tem através de números é que quanto menor a regulamentação entre duas pessoas, maior a possibilidade dessas pessoas realizarem negócios, maior a possibilidade dessas pessoas firmarem contratos de relações laborais. A gente não tem exemplos do mundo, ou pouquíssimos exemplos, onde vêm americanos para o Brasil buscar os direitos trabalhistas. Nos Estados Unidos e na Inglaterra não tem nenhum desses direitos que ainda estão, diga-se de passagem, o trabalhador não perdeu direito à hora extra, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, transferência, FGTS, INSS, aposentadoria, que vai ser revista agora. Então, o trabalhador não perdeu nenhum direito. Essa gritaria toda ocorre muito mais, e aí é o que eu bato, porque o sindicato, essas 17 mil, aproximadamente 17 mil entidades, saíram do jogo na maior parte das relações entre empregado e empregador. É também um pouco medo do trabalhador do novo, de não conhecer as mudanças. Sim, é medo do novo e uma influência que a gente tem de um período que era absolutamente diferente. E essa reforma ainda pode sofrer novas alterações? Eu acredito que, em médio prazo, nós teremos uma flexibilização maior das normas trabalhistas. O Brasil, ele vai começar a ter os seus efeitos, os seus efeitos da reforma começarão a surtir, ser surtidos na economia, que é quando a gente vai passar a ter dados. É inadmissível que a gente tenha uma justiça-trabalho com milhões de ações por ano. É inadmissível que nós tenhamos 95% de todas as ações trabalhistas do mundo no nosso país. Nós vivemos numa superpotência, o trabalhador tem que acreditar nisso, nós somos a sétima maior economia do mundo, e não existe justificativa para que as leis trabalhistas não acompanhem o movimento do mundo e permitam que o Brasil tenha maior competitividade. O senhor falou na justiça do trabalho e agora eu pergunto, alguns juízes, na época da aprovação da reforma trabalhista, eles chegaram a declarar que não vão cumprir essas novas regras. É possível que eles mudem de ideia e que eles passem a cumprir então a reforma trabalhista? O presidente do TST já declarou que eles podem tentar não cumprir, o juiz ele tem autonomia do entendimento, eles podem interpretar que a lei trabalhista ela é inconstitucional, mas ele está indo contra a lei. Nós, cidadãos, falamos o que de pessoas que andam contra a lei? O que a sociedade vai falar de juízes que trabalham contra a lei? Então, é o momento de a gente refletir e perguntar até que ponto essa justiça do trabalho, que para você ter ideia, a justiça do trabalho, os encargos da justiça do trabalho equivalem o mesmo a todas as indenizações trabalhistas juntas. Ou seja, se o Brasil quisesse extinguir 95% ou mais de 90% das ações trabalhistas do mundo que estão no Brasil, bastaria destituir a justiça do trabalho e utilizar o dinheiro de todo esse encargo para indenizar todas as pessoas que estão litigando contra alguém. o carrapato ficou maior que o boi. Essa foi uma frase recente utilizada por Flávio Rocha falando sobre economia. Na justiça do trabalho a gente teve um protencionismo na época da industrialização, a gente teve naquele período de Vargas um boom na economia e através de influências que vieram lá da Itália, a influência fascista, que na época não era algo tão ruim, quanto hoje, e até injusto, eu fico achando interessante os sindicalistas acusando os empresários de serem fascistas. Quem defende a lei fascista que é a CLT são os sindicalistas. É um contrapsenso que eu acho só engraçado e que não vai chegar a lugar nenhum. Essa bobagem de polarizar o Brasil entre empregadores e empregados não vai fazer com que a gente chegue a lugar nenhum. Esse é o momento de a gente cumprir a lei e esperar um pouco mais para analisar os dados e verificar se o Brasil pode ocupar realmente o lugar que ele merece, que é no primeiro mundo do mundo. Doutor Fernando Pinto, muito obrigada pela sua entrevista. Nosso tempo esgotou, mas a gente poderia ficar, olha, mais um tempão aqui conversando sobre a reforma trabalhista. Obrigada. Eu que agradeço, Amanda. É uma honra. Todas as vezes que você me chamar aqui na Câmara Repórter, na TV Câmara, estarei presente com muita honra e com muita alegria. Obrigada. Para você que acompanhou essa entrevista, fica a reflexão sobre a reforma trabalhista. Muito obrigada pela companhia de todo mundo. Um beijo no coração e a gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri